Para você que grava curso, seja no YouTube ou seja na plataforma da Hotmart e utiliza o Adobe Premiere, eu vou te ensinar a utilizar a máscara para colocar o rosto redondinho dessa forma aqui. Tem um padrão que todo mundo utiliza aqui, é o quadradinho, que é só colocar o vídeo e arrastar o vídeo. Eu vou ensinar você o... Vem comigo. Voltamos aqui. O que a gente vai fazer? Eu estou utilizando aqui o Adobe Premiere, né? E eu vou mostrar um detalhe aqui. Para captar o meu rosto, eu tenho uma webcam da Logitech, né? Então eu utilizo o aplicativo, o programa deles, né? Eu capto aqui o meu rosto, coloco no monitor lateral. Se vocês não tiverem, é só minimizar aqui, tranquilo. Eu utilizo o OBS e aqui eu capto a tela. A tela do computador eu pego o áudio aqui, tranquilo, né? E aqui eu capto o meu áudio separado, depois eu faço a sincronização, tá bom? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso aqui pode ser um conteúdo para outro vídeo. Essa gravação agora é o mesmo arquivo que eu vou utilizar para poder ensinar como que eu vou colocar o rosto na lateral. Beleza. Depois de importado, o que a gente vai fazer então? Eu vou selecionar o vídeo, que é o vídeo do meu rosto aqui. Vou aqui em controle de efeitos. E aqui na parte de opacidade, do efeito FX opacidade, eu clico nessa opção de criar máscara de elipse. Clicando aqui, como ele já está selecionado, ele já vai identificar o vídeo que eu quero fazer isso, né? A parte do vídeo que eu quero fazer. Então eu vou posicionar ele aqui. Beleza. Se eu clicar fora aqui, e depois clicar de novo, eu consigo agora delimitar aqui, ó. Vou deixar aqui assim, beleza. Só arrasta aqui para onde eu quero colocar. Vou colocar um pouquinho menor. Beleza, é aqui. E pronto. Aí quando estiver rodando o curso, estiver rodando aqui o seu conteúdo, o seu rosto já vai ficar ali. Perfeito, tá aí o seu conteúdo. Você pode explicar. Eu vou cortar os arquivos desses que eu estou gravando agora. Então eu vou pausar o vídeo, vou cortar os arquivos, vou colocar os arquivos na massa e vou ficar na descrição do vídeo mais, tá bom? Perfeito, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus